Nunca vou te esquecer Pois tudo que é amor parece com você Tenho sido em mim Nunca vou te esquecer Por ter sido em você comigo Nosso amor eu canto E cantarei Se é tudo que eu amei Na vida Nunca vou te esquecer Nunca vou te esquecer Nunca vou te esquecer Nunca vou te esquecer